Olá, bem-vindo ao programa que abre as portas do Senado Federal para você. Está começando mais um Alô Senado. Hoje é dia do quadro Assunto de Estado com os senadores da bancada do Rio Grande do Sul e você vai ver mais. O ensino superior tecnológico, a transparência das contas públicas na Copa do Mundo de 2014, a lei brasileira para a adoção e os caminhos para se criar uma rádio comunitária. O Alô Senado está começando. A primeira pergunta de hoje vem de Porto Real, no litoral do Rio de Janeiro. O Alasson Marcelo Gregório quer saber por que o ensino superior tecnológico não é aceito para a obtenção do CREA, que é o Certificado Profissional de Engenheiros, Arquitetos e Afins. Ele pergunta também por que esse tipo de ensino não é reconhecido nos concursos da Petrobras e outros concursos públicos. Com a palavra, o senador Inácio Arruda. Olha, Marcelo Gregório, Porto Real, Rio de Janeiro. Primeiro, um prazer poder responder a sua pergunta. E não se preocupe, o CREA você pode tirar. Você pode ter o seu registro do CREA. Eu sou um técnico, eu sou eletrotécnico, formado na Escola Técnica Federal do Estado do Ceará. Hoje, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, hoje é uma escola que forma do soldador até, digamos assim, o engenheiro em mecatrônica. Ou seja, até o mestre, o doutor, ele forma naquela escola. Portanto, todos eles vão ter direito ao registro do CREA. O que existe, que aí é uma questão central que você coloca, é uma resistência descabida da Petrobras e de algumas empresas estatais de não reconhecer o curso de tecnólogo como curso de nível superior para efeito dos concursos quando ele contrata engenheiros. Então, ele está contratando um engenheiro, ele não admite o tecnólogo. Essa resistência vai ter que ser dobrada porque não há amparo legal para que a Petrobras ou outra empresa estatal, ou mesmo uma seleção em empresa privada, impeça um tecnólogo formado, digamos assim, como eu citei o caso da mecatrônica, de descer uma atividade que é absolutamente correlata com a engenharia. E eu gostaria de saber do senador de São Paulo, Aloysio Nunes, a posição dele sobre a transparência das contas públicas na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Doral, os precedentes não são muito animadores. O que houve no Pan-Americano do Rio de Janeiro foi uma coisa muito feia. Superfaturamento, obras desnecessárias, coisa muito ruim. E o governo conseguiu aprovar aqui no Senado, contra o voto da oposição, um regime especial para licitações de obras para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas e para a Paralimpíadas, que, na minha opinião, deixa o governo muito vulnerável. Ora, isso faz da margem a custos irrealistas, a aditivos que fazem com que os preços aumentam, dificuldade de fiscalização, porque você não sabe exatamente o que está sendo contratado. Então, eu tenho muita preocupação. Fora que, por outro lado, a CBF, assim como a FIFA, não são nenhum modelo de interlocutores em matéria de moralidade. A FIFA, afogada em escândalos. E a CBF, sob o reinado eterno do Ricardo Teixeira, também não é lá essas coisas.